Eu quero ver, eu quero ver o ceado em rolar Eu quero ver, eu menino, eu quero ver Eu quero ver o ceado em rolar Eu quero ver, eu menino, eu quero ver Eu quero ver o ceado em rolar Eu quero ver, eu menino, eu quero ver O ceado em rolar, eu quero ver, eu quero ver o ceado em rolar Eu quero ver, eu menino, eu quero ver o ceado em rolar Eu quero ver, eu menino, eu quero ver o ceado em rolar Eu quero ver, eu menino, eu quero ver o ceado em rolar Eu quero ver, eu menino, eu quero ver Eu quero ver o ceado em rolar Eu quero ver, eu menino, eu quero ver O que pra você cantar é macaco, 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 é o macaco rando, macaco, macaco, macaco Que eu conheço o macaquinho, que eu conheço o macacão, né? O macaco velho que mora lá no setor Eu quero ver, eu quero ver você a nome bolão Eu quero ver, eu menino, eu quero ver Eu quero ver o macaco, o que pra você cantar